As cidades refúgio. O que eram essas cidades? Seriam elas lugares que abrigavam assassinos e os protegiam das consequências de seus atos? Passar rapidamente pelas passagens bíblicas que tratam das cidades refúgios pode causar alguns mal entendidos. Hoje, queremos te explicar melhor sobre o significado delas, sua importância para o povo de Deus de séculos atrás e o que significam para nós hoje. Os levitas receberam 48 cidades entre as terras das 12 tribos de Israel e o Senhor ordenou que seis delas fossem cidades refúgio, três em cada lado do rio Jordão. Os levitas eram responsáveis por essas cidades, provavelmente porque seriam os juízes mais imparciais. Normalmente, essas cidades eram cercadas por grandes muralhas, o que as diferenciavam das demais aldeias. Elas também estavam estrategicamente posicionadas e muito bem distribuídas na terra de Israel, para oferecer fácil acesso aos que necessitassem. As cidades refúgio protegiam aqueles que tivessem cometido os crimes acidentais ou estivessem esperando um julgamento. Mas por quê? O Senhor havia entregado a Moisés as leis que regulamentavam as penas para os crimes cometidos. A alguns, dava-se o direito de retribuir na mesma moeda. Os antigos costumes de justiça exigiam vingança no caso de morte de um ente querido. Mas já que a vingança era comum e rápida, poderia ser injusta. No caso do homicídio, havia dois tipos. O homicídio doloso, quando a intenção de matar era planejada e intencional. E o homicídio não intencional, que ocorria de forma acidental. Quando o homicídio ocorria de forma intencional, era permitido que o vingador de sangue executasse sua vingança imediatamente. Esse vingador normalmente era o parente masculino mais próximo da vítima, alguém que agia como protetor da família. Se o crime tivesse acontecido de forma não intencional, o vingador ainda tinha legalidade para executar sua vingança. Mas nesses casos, o homicídio podia fugir do vingador para uma cidade refúgio, até que sua causa fosse julgada. Sendo assim, essas cidades garantiam a justiça. Ao fugir para uma delas, o homicídio apresentava suas versões do fato e era recebido por anciãos, que se encarregariam de protegê-lo e abrigá-lo. Lá, o homicídio estaria seguro e o vingador não podia intentar contra a sua vida. Após passar pelo julgamento, se fosse constatado que o homicídio teve a intenção de matar, este era entregue para ser executado pelo vingador. No entanto, se fosse constatado inocência no homicídio cometido, o acusado receberia asilo na cidade refúgio e estaria protegido contra o vingador. Mas sua saída em segurança só era permitida após a morte do sumo sacerdote. Caso ele optasse por sair da cidade refúgio antes da morte do sumo sacerdote, ele poderia ser morto. Sua segurança era garantida apenas dentro da cidade. Por isso, precisamos esclarecer que elas não eram lugares seguros para os criminosos, mas para os que precisavam de refúgio, dos ódios e das vinganças. Assim, a paz era preservada e a terra mantida pura, já que o derramamento de sangue contaminava a terra que era uma herança dada por Deus. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com nossos dias? E a resposta é muito mais do que você imagina. As seis cidades refúgios instituídas por Deus são uma tipologia de Cristo e sua igreja. As cidades, rodeadas por altos muros, representam a segurança que Jesus e a igreja garantem ao homicida. O pecador, alguém inevitavelmente condenado à morte. Os anciãos que recebiam os homicidas simbolizam a liderança que protege e abriga o pecador. E é claro que não é coincidência que o homicida só era livre após a morte do sumo sacerdote. Essa morte tipificava a morte de Cristo. A morte substitutiva que nos fez livres. Um outro fato interessante está no nome das seis cidades. Quedes significa santificar, ou lugar santo, e remetem àqueles que buscam a santificação em Jesus. Siquem significa ombros e nos leva a pensar no sustento e na capacidade de Cristo e sua igreja de serem suporte, um lugar onde se pode descansar. Hebron significa aliança e nos lembra da comunhão com Cristo e a igreja. O nome Bezer significa fortaleza e nos leva novamente a Jesus, nossa fortaleza. Ramote significa exaltado ou elevado e nos remete ao fato de que Jesus é a autoridade máxima. Por fim, a cidade Golã significa livramento, ou lugar de refúgio para os tristes. Nos lembra que Cristo é quem traz livramento aos perdidos e consolo aos abatidos. Essas cidades refúgio mostram como Deus mescla sua misericórdia e sua justiça ao lidar com seu povo. E tudo isso aponta para Jesus e sua obra redentora, a fim de salvar o pecador da iminente morte que lhe estava preparada por conta do pecado. Lembre-se que Ele é nossa fortaleza e somente nele estamos seguros. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!